A Faculdade CNA recebeu na última sexta uma homenagem organizada pelo Instituto Latino-Americano de Qualidade. Foi durante o evento Brasil Quality Summit, em São Paulo, que reuniu empreendedores de todo o país e da América Latina. O objetivo da premiação é fomentar a qualidade total nas empresas brasileiras. Este ano, o evento foi em São Paulo. Representantes das mais importantes empresas do país se reuniram e foram reconhecidos pelo trabalho que vem realizando. Esta edição foi desenvolvida com o tema Reputação Corporativa, Qualidade Total e Geração de Valor nas Empresas. A iniciativa reconhece a visão de liderança, gestão de qualidade e responsabilidade total, com o reconhecimento público. É com muita satisfação que a Faculdade CNA recebe mais essa premiação e isso é um indicativo de que estamos no caminho certo. A Faculdade CNA carrega um DNA do setor rural e forma profissionais capacitados para atuar no agronegócio brasileiro. Uma satisfação muito grande, uma honra receber mais um prêmio à Faculdade CNA, uma entidade ainda muito nova, apenas quatro anos, estamos no quarto ano de existência. Isso mostra que estamos no caminho certo, estamos seguindo aquilo que nos propusemos, muito satisfeitos. Todas as linhas de atuação que a Faculdade CNA tem buscado atingir, nós estamos atingindo o sucesso desejado, seja no curso presencial, seja na modalidade de ensino à distância, ou os cursos de extensão. Então, isso é um reconhecimento de um trabalho que foi muito bem planejado e vem muito bem sendo conduzido muito bem.